Tá perdendo, hein, mano? Beleza? Pode sentar aí pra vontade. E aí, beleza? Tranquilo? Tem pegadinha pra sentar aqui não, né? Marcelinho Carioca. Coisa quadrada, futebol bonito, conversa de volta, tudo a ver. Que coisa bela, Guilherme. É verdade. É o que cobra falta, muito melhor que o Marcelinho, mas o Marcelinho ele chega perto. Você? É, com essa cara aí. Mas não passa Juninho Pernambucano? Não tem uma cara aqui. Também não, também não. Esse aqui o que fez a... Que se distorce agora, né? Qual? André Bárbara. Você é o primeiro que fala. André Bárbara. Juninho Pernambucano na direita, André Bárbara na esquerda e Marcelinho Carioca. Vocês dois marcam o assunto, irmão. E nós somos do Guedes, que é o Zona Leste aqui, meu irmão. Ah, você não tá ligado, né? Chegou na noite, pai. Que barulho do limão, mano. Que moca, mano. Que tampão no dedo, velho. Meu pé parece o bocasco de tartaruga embaixo, mano. Ah, um dia jogando bola, mãe. Ei, 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 ei. O bota esse velhinho. O bota esse velhinho. Jogando de total 90, nem de criança. Ele não sabe nem o que é que é que chute. Que chute. Eu acho que sei, mano. Chute a puta de uma luva legal, né? E aí, os caras falaram. Vila Belmiro, esse ano completo, há 100 anos. E teve uns caras que fizeram uns gols bonitos por lá. Final do mês a quadrada, vamos fazer a eleição do gol mais bonito da história da Vila Belmiro. Roda aí pra gente ver, Gui. E a mãozinha abertinha pra dar um tapinha. Só controlando a criança. Aí passa o Carlos Roberto aqui, ó. Eu fingi, a bola vem pra mim, é do chaleiro no Rolando Marconato e de chapa, que a parte interna do pé é no contrapé do Edinho, né? O Elias jogava demais. Ele corta de letra. O triguinho, era o triguinho também. Ele vê o Fábio Costa adiantado e dá de canhota por cima, né? Um belo do... Golasse também. De um gol também. O jogo também... Final, né? Inclusive, é a final. Primeiro jogo da final na Vila Belmiro. Mas o Fábio Costa foi fazer lá na frente, cara. Tava muito adiantado. Mas o Ronaldo falou que percebeu no jogo todo que ele tava adiantado. na entrevista. Qual é o mais bonito? Guilherme, qual é o mais bonito pra você? Pra mim é do... O Marcelinho Carioca! Nossa, que puxaçada. Aí ele passou. O Marcelinho, mano. Tu joga muito, irmão. Tu bate e falta muito bem. Viu só, Marcelinho? Tá de brincadeira? E pra você? O Grêmio Marques. Pô. O Grêmio Marques vai empatar. Ronaldo. Olha aí, ó. De brincadeira. Fica do lado do cara aí, mano. Tá vendo só? E o de empate é pro Marcelinho. Mano, tem nem o que falar, meu irmão. Pelo amor de Deus. É o que Deus passa. A facilidade da jogada, lance memorável, e aqui, ó, Chaliri, tá a mulher que chapa no canto, o Edinho, só aqui, ó. Pé de arte na cabeça, mano. Pô, Vina, trairagem. Ó, nem é nascido direito que ele meteu aquele gol lá, mano. Tipo assim, trairão, tá velho? Falou que seu gol não é mais bonito e chegou de velho ainda, mano. Esse pô, velho, nem nascido. Não é nascido, nem velho, nem nascido. Agora eu queria fazer um desafio pra vocês dois. O Vini, o Marcelinho, o Vini é um narrador muito bom. Vou mostrar um lance aqui e o Vini vai narrar e eu quero que você analise depois. Comentarista. E lá vem a equipe de branco à falta. São seis jogadores e tanta gente assim. O que será que vai acontecer? A barreira tá formada. O juiz autorizou e lá vem cobrança. O que que aconteceu? Olha o gol! É gol, Marcelinho! Que jogada fantástica. Rapaz, que coisa linda. Seu de bola, outro aqui escondidinho, preso. Sensacional, rapaz. Me ganotei a gente aqui também. Amigos do Marcelinho contra amigos. Que isso? Não, 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 não. Amigos do Marcelinho. Ai, que vergonha, mano. Dá de brincadeira. Dá de brincadeira isso, cara. Aí o Guilherme foi cobrar. É isso, cara. É ensaiada. Foi uma jogada ensaiada, o outro não entendeu. Tá daqui, ó. É, o outro não veio, meu. Você já errou assim, Marcelinho? Uma foto vai cobrar, escorregou, tal. Não, não, não. Aí, é. E jogada ensaiada daquela... Não, já deu confusão. Aí você pega uns caras, você pega uns caras tipo o Mirandinha, né? Que o Vandeli chega e fala assim, ó. Mirandinha, você tá atrapalhando tudo. Centraliza, centraliza, Mirandinha. Ele chega na beira do campo e fala assim, pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Aí como é que você vai acertar uma jogada ensaiada com ele? Não tem como. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Chicão, André Santos e Ronaldo. Autorizou o árbitro. Passou o Chicão, lá vem o Ronaldo. Que isso, cara? Quem disse que craque também não é, aí? Tá de patins, mano. Que isso? Escorregou no saboreto. É não, ele tocou a bola pro Douglas ali, ó. Vários jogadores da bola, são três. Quem é que bate? Passou pela... Não, 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 não. E aí? Oi, não, e não. Oi, não. Lança em real esse, mano. É sacanagem. Eu vou pude, papai. Esse aí é o... Deixa que eu bato, deixa que eu bato. Não, os caras falam assim, não vão bater, não vão se esconder. Todo mundo, vai. Deixa que eu bato, deixa que eu vou. Que isso, ó. Vamos falar de cara que manja de bater falta bem. No caso, o Guilherme. Eu, é. Aqui, entra a gente e eu. Mentira. Ronaldinho Gaúcho. Parou e faz uma zona, né, velho? Ele tá fazendo uma zona absurda na vida dele, né, né? Mas ele sabe aproveitar, né? Ele é cantor, tem uns caras que jogam bola, que é cantor também. Tem uns caras que eu venho, tem que cantar. Não faz isso não. Quem será, né? O meu filho me fala assim, pai, por que que isso eu fico? Falei, meu filho, não botem, não. Até hoje eu não consigo ver. Antes eu pensava, felicidade. Era ter um carro bom, era ter muito dinheiro. Era ter muitos amigos no mundo. E que nada mais. Bah, é um estilo danado, mano. Só aqui, ó. Só aqui, ó. É, dançava, cara. Vamos para o momento Flávio Prado de hoje. Aquela barriga? Realmente, são aulas táticas, né? O momento Flávio Prado de hoje vai pela primeira vez para um juiz. E não é para o Godoy. É para o outro juiz, cara. Olha o lance que o juiz ignorou. Ó, o goleirão fala nada. Não, o que é isso? Não, o que é isso? Não, o que é isso? O gente ignorou. Deu nada, sai do jogo. Foi o Godoy. Foi o Godoy. Se não foi. É o Godoy, vamos embora que a bola é nossa. É o Godoy, assim, ó. Será que era o Godoy? Eu acho que era o Godoy. O Godoy era muito bravinho em campo, Marcelino? Demais, mas ele é respeito, rapaz. É, naquela época. Eu ia resenhar com ele, ele falou, eu lembro do jogo, Corinthians e Portuguesa, ele vai reclamando, reclamando. Aí ele falou, ó, Godoy, você está errando tudo. Eu falei, pô, você quer falar comigo? Olha a tua torcida ali. Ele falou, não é nada não. Olha a nossa, vamos embora. Segue o jogo, segue o jogo. Isso é grosseiro, é erro grosseiro. É inconcebível. Está ouvindo a música? Que música? Gabriel, Gabriel, Gabriel. Eu estou com ele, que é um grande batedor de faltas. É batedor também de vários futebols. O que é isso? Ele não foi capa da G Magazine como vampeta, mas foi desejado pelas mulheres. Eu estou falando de Marcelinho Carioca. Marcelinho, os batem-bola, jogam rápido. Marcelinho ou Carioca? Marcelinho. Chico Lang ou Chico Lambe? Chico Lang, parceiro, sangue bom. Um jogador de futebol? Neymar. Um professor, um técnico? Saudoso, Tere Santana, mas vou colocar um outro também, mas ele é de temor. O maior batedor de faltas de todos os tempos? O que vos fala? Milidade, hein? Que humildade. Caralho, o que vos fala ainda, meu? Pelé ou Maradona? Rapaz, o Pelé, vou te falar uma coisa, Maradona está coladinho no Pelé. Coladinho, coladinho, aqui assim. Aquela respirada na nuca. Está ali, está no cangote. Delícia. Não é não, Gabinho? Adoro Marcelo Lopes. Mas esta foi a entrevista do Bate-Papo que eu sou uma mulher com um incrível, incrível Marcelinho Carilhoff. Carilhoff foi boa, velho. Carilhoff foi boa. 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 Você falava muito que tinha medo do Rincón, na época que jogava com ele, né? Tu não está se imaginando negando aquele dedo, né? A altura, mano. Minha dúvida é, é por causa do tamanho da gereba dele? Alguma coisa sendo vestiária? Que arueira, mano. Acabando o Mesa Quadrada, né, Guilherme? Mais um Mesa Quadrada chegando ao fim com o Marcelinho Carioca. Mas antes, tem o dueto. Dueto. É, Marcelinho Carioca e Celso Cardoso. Nossa, eu quero ver isso. Dá uma olhadinha. Eu? 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 Moravam no meu coração